Alô Brasil, capital Brasília! Alô Metrópole, Cônsito, Cônsito e Índias adjacentes, milhões de abraços! Quem nos dirige a palavra neste momento, a Sars, cruciante da conjuntura nacional e a nossa cronista social. Recém-chegada de Ultrabar, trago para vocês as mais recentes e sensacionais notícias de la vie moderna, internacional e local. Milhões de surpresas, milhão de flagrantes, milhão de escândalos! Mas passemos as notícias de transcendental importância para os destinos desta imensa nação! Laura Lúcia, lousada de Lima Aleme, Lalu, faros íntimos, tem um guarda-roupa riquíssimo, milhões! Só de modelos exclusivos de Givenchy, ela tem 16! O guarda-roupa de Lalu é tão cuidado que outro dia seu marido abriu o guarda-roupa e tinha um homem lá dentro, tomando conta dos vestidos da Lalu, é claro! Adorei surpresas! Aconteceu na sexta-feira da semana transada um copo velho caro da mansão dos Cunha Prata e Ouro Preto em São Paulo, situada na Angélica Avenue, que a plebe chama de Avenida Angélica. Anotei apresenta para o Sr. Castro, ponto com a Sra. Silva Pinto, o Sr. Binto Alves com a Sra. Laura Strogalbot, o Sr. Sampaio Vão, ponto com a Sra. Chagas Frias, e os maridos destas senhoras, mais senhoras dos outros maridos! Adorei drogas! Acaba de chegar na Holanda o carregamento de cesto-lipas frescas que Maria Cecília de Paula, povo Preira Pinto, importou para sua vaca holandesa de estimação. A vaca de Maria Cecília chama-se Desirrete, que dá a lei de perfumado também, porque era só um gome de olipas! Adorei frapeço! E agora uma notícia triste para sua sábado. Francisco de Alcatel e Belo, o Kiko para os íntimos. E sabe que tem de Maria Catarina a carta para os íntimos, por causa de um pouco. Imaginem vocês, que de presente de aniversário de casamento, o Kiko deu um pouco a carta. A carta deu um pouco de Kiko e tanto um pouco de carta com um pouco de Kiko. O Kiko ficava em Kiko. Adorei frapeço! Muito obrigado, Kiko! Que deus! Aconteceu o Cazantotem. Toma a nota de Cazantotem que é muito chique. Aconteceu o Cazantotem, como disse, o parte do nível de minha amiga Astolfa Taut de Toledo Tote, que recebeu o melhor da melhor sociedade em sua mansão de Widow Hill, e a versão mora da miúva. Fiquei conhecendo na ocasião Dona Honóia, mãe de Astolfa. As duas juntas nem pareciam mãe e filha, pareciam duas irmãs da mesma idade. Ambas pareciam estar beirando os 60 anos. Adorei Pelancas. Como me passou saia de minha amiga Filomena, Minha filha do Minho Fisca e Fifi para os íntimos, ganhou um Fiat de papá que é o fim em matéria de fom-fom. Diz Fifi que o fom-fom que papá lhe deu é de fazer fio-fio. Adorei fofocas. Finalizando, comunico ao Society que minha apresada amiga Vivi está desolada porque perdeu a papá de seu bebê. Vivi tinha uma papá boa, mas o bebê de Vivi papou da papá e a papá disse bye-bye pra Vivi. Papá boa pra dizer bye-bye pra Vivi só por causa da papá do bebê. Adorei Pelancas. E aqui se despede por longe a nossa fé e caríssima planista social dizendo bye-bye Brasil, Brasília, do fim, madalão, maiuca, beijocas, 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 beijocas. Um pera noite no rolão.